E abri infelizmente aí no videogame, eu fui fazer uma transmissão agora aqui no celular, mas tava horrível, travando pra caramba, mano. Então eu vou... Vou ter que jogar aqui no videogame por enquanto, e amanhã eu tento arrumar outro jeito aí de fazer o do PS do celular, mano. Tava travando pra caramba. Deixa eu só mexer umas coisas aqui. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Ah, tá. Deixa eu... Ver uma coisa aqui. Acho que é esse daqui, né? Não, era esse. Quanto é aqui no meu YouTube? Beleza. Beleza. Um, tá. Um, tá. Um, tá. Eu vou tentar depois Aumar o celular E fazer o do celu... O péssimo celular No meu ficou horrível Ficou travando muito Aí trava o celular Com o jogo E trava também a transmissão Do aplicativo Então não dá pra me fazer Vou tentar arrumar um celular melhorzinho O grito de vai Corinthians Domina o ambiente no moderno estádio Lotta a batida Espetacular A defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Ganhou por cima de cabeça Tentou a finalização de cabeça Mas errou O foda de jogar no videogame Nesse calor É que esquenta muito Então tem que ficar ligeirão Pra não aquecer o game Tá um calor do caramba Aqui onde eu moro Vou profitar um ovo Em cima do videogame Tentou o lançamento Corte providencial do passe Herreira mandou a bola pra frente Demorou muito Bola enfiada entre a marcação Ele chega pra fazer o corte Mercado Meteu pra frente do jeito que deu Que beleza Recebeu a bola Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Tentou o passe Será que alguém chega? Ele tem uma ótima oportunidade Ah Mercado Isso aí é falta E o juiz confirma Guerreira Tem que abrir a jogada Na esquerda Tentou o companheiro mais adiantado Ele agora mostrou Muita qualidade na defesa Tentou ali por entre os adversários Salah Salah cruza Gira dali as armas Tentou a bola enfiada Falcão cruza Limbou a área ali atrás Ele vai bater no lateral E lá vem o cruzamento Basta hein Aí sim Ai meu Deus Uma defesa sensacional O Leirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam com eles Mandou dali mesmo A defesa tira o perigo dali Vai descendo ali pela direita Ih rapaz Pegaram todos Que causa curta Chegou o contudo E acabou com a bagunça Tentou a bola Enfim Ele fez a pau O juiz está certo Mancado isso aí Ganhou essa com o corpo E aí O grande jogador é um cara Que cria espaços como ele Não tinha brecha Ele descobriu esse buraco E acabou fazendo um belo Estamos agora com 2x0 no placar Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso 1x0 não é mais perigoso Agora é só ficar esperto Vai feliz Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar bem a jogada Tentou ali por entre os adversários A gente quer passar Gosta Chutei sem querer Hã Subiu alto E tocou de cabeça Final do primeiro tempo Vitória tranquilíssima no primeiro tempo 2x0 Vamos lá pessoal Já tem jogo no segundo tempo Mandou a bola para o ataque O contra-ataque pode ser muito bom Tem que caprichar Vai meter para o gol Ninguém segura Olha quem vai parar Opa Que beleza Essa foi por muito pouco Se ele não aparece Era gol certo Perfeito de zap Boa bola Bosta hein Ué Figuei eu jogar bola para fora Nem vi Marcelo Fekir Tão ali Peraí Vem o passe Depay É agora Grande chance para ele Meteu em direção A linha de fundo Olha que velocidade Tem esse contra-ataque Ah Agora nem para ele Tão com o cara no meio Vai meu filho Ah Espera aí Passos jogam Tem muita velocidade E qualidade Mas nem sempre É a estratégia mais legal Para uma equipe se defender Tá vamos lá Ah Comecei a certo Por menos O técnico sentiu que precisava de gente nova no time E a torcida Olha que chance E aí Ixi É de bola Tá descarregando meu controle Aqui Jogar com a cara na TV Espera aí Amanhã Como eu não consegui fazer hoje A light no Em vez do celular Que ficou travando Na hora da light Amanhã vou arrumar outro esquema E outro celular E tentar fazer Para ver se fica melhor A crise que seja Meu celular Que é ruim Horrível E estava travando muito o jogo E está na qualidade baixa Está sendo claro Tá sendo claro Bora Tentou a bola enfiada E ele recebe em boa posição na ponta Salah Chegou a bola e vai começar tudo de novo Chegou para isolar a bola Que estava vaciando ali pela defesa Meu Deus Agora se caprichar nesse contra-ataque Vai ficar legal Bola enfiada entre a marcação Será que ele faz? E ele vai pulando a bola O bom goleiro É agora Quis fazer tudo sozinho Desperdiçou uma boa jogada Recebeu a bola Deu uma bela recuperada de bola Vai Salamba o 100 Que fase Ele nem encostou na bola E fez falta Que preguiça Bora Tentou ali por entre os adversários Fez o simples E afastou o perigo Bosta Tem batendo Meu próprio jogador Eu esqueço Tem que apertar o bagulho Tirar ele Ele está cansado Ele está cansado Metida de bola Ali para o companheiro Vem o passe Ele tem espaço Para jogada Olha só A batida Ele estava Sozinho No meio da área Parabéns Não é fácil Perder um gol Tão feito Temos alterações aqui E dos dois lados A metida de bola A bola passou Tome Ali não tem jeito É uma parede amigo A bola fica ali Pela esquerda Quem é que vai pegar a bola Agora Recebeu em condições De avançar Jogou ali na segunda Flávio Não era para nenhum Deles Era para o Depay Tentou o passe Será que alguém chega Recuperou a bola De novo Tentou a bola Bola enfiada Bola enfiada Entre a marcação Chegou cortando Na hora H Bonucci Do Lyon Vive um momento De pouca criatividade Na hora do último passo Ele precisa tentar Alguma coisa Diferente Vai arriscar Daí Ele já marcaram Três vezes E tem espaço Para mais Deixa o dedão Ninho Olha o Salam Fez gol O cara chuta Sem ângulo Nenhum E Vai certinho No gol Pera Deixa eu pegar um café Um momento Ao contrário Cada ataque Tinha jeito de gol Terminado o jogo Vamos para a análise geral Do nosso comentarista Mauro Betting O time teve paciência Sobre administrar o resultado E conseguiu o que queria Parabéns para eles Milton Está encerrada a cobertura Desta noite Os meus sinceros agradecimentos Ao colega Mauro Betting E aos telespectadores Que nos assistiram Aí em casa Até a próxima Obrigado não por dividir mais Essa transmissão Caro mestre Milton Por multiplicar Essa transmissão Até a próxima Beleza Vamos lá Meu falcão Ainda está no nível 2 Ainda Nossa Dá até o olho Ver esse cara Preparador de habilidade 3 Acho que aqui Dá para aumentar agora Ih rapaz O meus itens Acabou Como assim Tinha 20 e poucos itens Estranho Quando eu fecho o jogo Eu some os itens Tá Tá Isso aqui Isso aqui eu já fiz Né Tá Lindo Jogador com bônus no time Tá Vamos lá Profissional Viu Viu Tá Mas tem que ver Vê lá Ficada aí Porque tá sem água Ah tá Vem Perdão Boa noite Boa noite a todos Que estão conosco Beleza Vamos lá Profissional Pois é O tempo está Vamos ver se com esse time É que eu ganho Ih rapaz Tá abaixando Valeu Victor Lima Pelo like Cara Bem vindo aí Tá abaixando a atualização Ali mano Eu tenho que Na hora que eu vou abrir O videogame Eu tenho que olhar Ih já tomei um gol Já Que basta Tem Eu tenho que olhar Na hora que eu vou abrir O videogame Se tem alguma coisa Abaixando Mas espera lá O videogame é foda Qualiza os bagulhos Sozinho Vai meu filho Ah Olha que coisa O jogo nem começou E parece que está decidido É outra missão De contra-golf Marcação obsessiva Lá na frente Recuperando a bola E fazendo Mais um E a fatura Fica praticamente Liquidada Bem com 2 a 0 A favor Você pode ficar mais tranquilo Mas não pode Ficar mais relaxado Ah Que infeliz É o mesmo cara Que faz o gol Acabou perdendo A jogada A medida de bola Ah Eu queria jogar O do celular Mas meu celular Não Não aguentou O jogo Vou ter que Arrumar o outro celular Para não fazer Transmissão amanhã Ah Batei no carro Do meu tio Não foi? Pô Tá aqui Caralho Não ajuda Vou levar um sacode Para esses caras Ai meu Deus Tinha um cara Caralho Marcando Ai se passa Meu Deus Pega a bola Pega a bola Meu filho Meu Deus Olha os caras Se batem Tentou um passe Será que alguém chega E ele recebe Em boa posição Na ponta Chegou pesado E fez falta Uma tristeza Só que estiver encostando aí E estiver curtindo Não esqueça de deixar O seu joinha aí Na live Para dar aquela Fortalecida E o time Perde a bola No ataque Tem que abrir A jogada Na esquerda Olha a chance Soltar não Ah bateu no meu cara Saiu ali na lateral Ah mano Na hora que eu fui Tocar para o cara Infeliz tomou Vai meu filho Ih rapaz Vai se eu fazer um gol Eu já Tenho a chance De empatar Pelo menos De novo Pega Aperta o R2 Quando o jogador Levantar o pé Pé de apoio Peraí Não deu para ler O cara está com a bola Acabou Vamos ver Aperta o R2 Vou montar o pé de apoio Dele O chute vai mais seco E forte Assim Vamos ver Vamos testar Vamos Ai trolou Tentou um passe, será que alguém chega? De novo esse cara, infeliz. Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Passe perfeito do pé de um cara que sabe fazer gol. Hoje ele já marcou dois, vem mais por aí. De novo que deixou a bola passar, que tá dormindo. Agora no parágrafo, 3x0. Isso aí, joga na direita que pode ficar legal. Tentou ali por entre os adversários. Cadê o estado de defesa? Não era nem pra isso. Vai pro lado de cima. Essa minha defesa aí tá horrível. Um gol para levar a torcida ao delírio. Isso é que é tempo de bola. Sobre o estacionário corretamente, não estava impedido e fez a festa. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Voltou muito, voltou pra ajudar a defesa. É muito legal no futebol de hoje, marcar mais à frente, como o time tá fazendo muito bem. E o juiz marca a falta. Tentou a bola enfiada. Está pintando aí um contra-ataque. É só saber organizar. Ficou com ela na direita, mas vai fazer o pé agora, hein? Conseguiu afastar o perigo. Recuperou a bola com categoria de novo. Três cada defesa, mano. Cortou a pontinha da chuteira. Bola enfiada entre a marcação. Vai arriscar daí. Que bosta, hein? Não adianta a bola, mano. Isso atrapalha muito. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Ferreira resolveu abrir o jogo. Tentou ali por entre os adversários. E acaba arrumando a casa ali atrás. Vem o passe. Vem a batida. Gol! Gol! Gol na rede! Desse jeito, não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Morrava é de salar. Os jogadores mais perigosos da equipe. E todo o campeonato. E os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Os caras estão morrendo. E eles finalmente conseguem marcar um golzinho no jogo. Mas acho que não vai adiantar muito, não, hein? É lateral. A hipergente nova entrando em campo. O cara estava pregado em campo. Ele não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida. Mais por uma questão física do que provavelmente técnico a rodar. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando. O cara vai fazer chutando, pulando, mano. O cara vai fazer chutando, pulando, mano. A medida de bola. Ah! Ele tem uma ótima oportunidade. Tá pra bater. Impediu o ataque adversário. O time não tá entrosado ainda, né, mano? Mas já não sou bom. Já com o time. Tem um cara dormindo ali, ó. Chega! Olha a volta! Olha a volta! Foi o passe curto. Não deu pra aproveitar. E recebeu a bola! Pelo amor de Deus Revanche, revanche Deixa eu ver aqui, os caras estão com 62 É, porque não deu pra me recuperar, entendi Não dá pra me reusar Vai passar, se eu trocar Espera aí Deixa eu ver, vou pegar um carinha bem ruimzinho aqui Deixa eu ver Que bosta, hein, mano Vai passar Se eu usar E nem o pôr Beleza, vamos entrar na partida O pôr que o meu carinha tá cansado E só dá pra recuperar com Só dá pra recuperar com moeda E só dá pra recuperar com moeda Beleza, vamos lá Ai, que preguiça Eu tenho que trocar esse goleiro de qualquer jeito, mano Tá horrível ele Boa noite pra você que está em casa Nós estamos aqui nesta noite super agradável Nem muito quente, nem muito fria Ideal para a prática do esporte pretão Que beleza, essa é antiga, hein Por enquanto os times ainda não subiram para o gramado Mas a torcida já está fazendo festa Cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais Fique ligado Fique ligado porque daqui a pouquinho Vamos divulgar as escalações Estamos aqui neste belo estádio Um excelente local para ver A jogar futebol Como vocês podem ver Já começamos por aqui Ah, tô que nem o bubom dele Isso aí Jogos treta Que pode ficar legal É falta Cobrança direta para o adversário E agora O que é que eu faço? Não, mano Foi uma boa finalização Faltou pouquinho para entrar Nossa Bate na cabeça do cara Mas o cara não faz nada Tá ligado Tira a bola daí Meu Deus, mano Mandou a bomba O leirão ficou aliviado Porque essa bola saiu Ele enfiou a bota lá de longe Tá certo Ele foi riscar mesmo Passou ali pertinho da bandeirinha Escapou legal Lindo lance Ah, bateu no cara GOLO CORINCIA Alguém vai dizer que o cara foi somente Mas pera lá O outro mundo entrou e fez o gol O golaço É isso mesmo Tem que fazer tudo que fazer mesmo Já saiu o primeiro gol E ainda nem aqueceu a garganta Ai, ai, viu Um golaço Sem chances de defesa E golaço O cara sabia tudo o que estava acontecendo O que estava o goleiro O que estava bravo O que estava a bola A namorada E ai, senhor Supremo GG Salve aí Bem-vindo Vou dizer uma coisa Hein Não é não dizer nada Faz um gol e toma outro Logo em seguida E faz, hein É supreme, né Valeu, cara Bem-vindo aí Valeu pela inscrição Tamo junto Porra Os caras ficam se batendo, mano E aí, filhão Vai passar ou não vai? Ai, meu Deus do céu Dez anos vão passar, mano Tá ficando pra minha cara, tá ligado? Tudo perdidão, mano Parece eu jogando futebol na quadra Ui Ah, que mentira Chegou junto e conseguiu roubar a bola E a defesa levou a melhor na jogada Vai mandar uma paula Ai, que mentira Tentando, tentando Esse time aqui ainda não tá tão bom, não Apesar que se fosse um cara que sabe Que é viciado em futebol Ele ia ganhar até com o time ruim, né No profissional Tá sozinho Tem que resolver a parada Caramba Não tem ninguém, velho Ah, não sai louco O cara tá do perdidão Uma vez de atacar Ele voltou Meteu pra frente do jeito que deu, hein Que beleza Oh, oh, oh O cara tá muito perdido, mano Ai, peraí Tem que achar uma posição aqui pra não ficar nessa cadeira aqui Pra eu jogar Pro celular, mano É tão fácil fazer gol Tô travando pra caralho também Ah, tá impedido, né Joga Eu fiz uma live quase agora dele Só que tava travando muito no meu celular, mano Muito, muito mesmo Eu não sabia nem o que eu tava fazendo Eu só pegava a bola e chutava, mano Aí amanhã vou tentar fazer Pegar outro celular e tentar fazer uma live Pra ver Onde ele tava, a gente tem que fazer melhor que isso, né Não é esse propaganda aqui Ah Quem não faz, toma Tem que fazer Pai, cara É um golaço Pai, deu Pai, deu Pai, deu Hi, 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 hi Golaço, golaço, golaço Viado, mano Tocou e fez um golaço Eu, minha mãe, o goleiro, toda a torcida Todo mundo esperava uma bomba Ah Eu nem escorri de uma vez Ah, eu nem escorri de uma vez O que mais é que bater, Paulo Eles conseguiram um golaço Ai, caralho Mostrarei Ah, difícil, hein Quando a pessoa fala isso é porque sabe jogar Ah, difícil, hein O último peste que eu joguei foi em 2013, mano Eu não tava jogando FIFA só Mas o último FIFA também foi em 2016, o último que eu joguei Ah, então eu não joguei mais Ah, sim Todo mundo fala isso Ah, todo mundo fala que é ruim Aí chega na hora Ah, mas muito forte Não, meu filho, tá jogando pra trás Por quê? Tá vinte Olha aqui, velocidade tem esse contra-ataque Ah, também foi falto O juiz também achou Está marcada Olha eu, cara Ficou muito Como fala? Tensioso, mano Eu não consigo pensar, tá ligado? Não tô jogando Tem que fazer uns lances que nem existem Já joguei tanto no play desse Pra ficar achando que é igualzinho Mentira, é igualzinho no play desse Caramba, nossa lã do Zen aí não tá fazendo nada Eles não estão muito dispostos a fazer a linha do empendimento Mas se você não quer adversários recebendo bolas nas suas costas Chuta essa bola, meu Deus Oh, meu filho Sim, eu gostei, né? O chato ficou travando, né? Na teoria sim, mas na prática a gente sabe como as coisas mudam no futebol Até por interferências externas Vem a batida Ah Que bosta Tinha dois caras ali, ele tocou pro adversário, tá ligado? E veio três caras bons ainda no meu Ah, essa faz live também Faz live ou faz vídeo? Vai pro meio da área Apareceu bem na hora Está pintando aí um contra-ataque É só saber organizar Ele parece um bailarino Que linda jogada Não, mano Pelo amor de Deus Como diria o grande e modesto filósofo Só marca quem é ataque Mentira, nesse caso eu mesmo não falei isso É, agora não dá pra ter medo de arriscar, né Mauro? O time tem que se lançar ao ataque Pra tentar ao menos um golzinho Olha, Milton Eu vou falar uma coisa que eu nunca havia falado Mas agora lembrei que eu já falei Então eu não vou falar, tá bom? Conforme o contigo Esse cara fica cansado, mano Acho que não vai atacar, né? Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom, tá bom Cara, o que eu posso fazer Quando tiver alguém O pessoal aí Vou falar pra eles Conhecer seu canal, mano Porque agora não tem ninguém, né? Uma chegada bem mais forte Coloca marcada O juiz não exibe o cartão Prefere apenas a conversa Conhecer seu canal Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando E pediu o ataque adversário Bola lançada para o ataque Ah, juiz, filha da mãe. Ei, ômega, beleza? Boa tarde aí, bem-vindo. Só tem um Salan Roussen aqui, mano. Ah, goleiro, filha da mãe. Que ódio, mano. Aqui é tarde, pô. Aqui é duas horas. Meu Deus. Porra, aí foi sacanagem, hein? Ele recebeu o cartão amarelo, nem pode reclamar. Nossa, tinha um cara do lado, mano. Maravilhosa defesa em domingo. Nossa, tem. E o Leirão salvou os companheiros de defesa. Será que ele faz? E recebeu a bola. Não! Ah, você faz esse gol, cara. O cara aqui, pelo amor de Deus, hein? Caramba. Mas o placar não é bom. Precisa jogar um pouco mais à frente, tem mais ousadia. Tentou a bola enfiada. Opa, será que ele vai acabar daí? Boa noite. Apenha batida. Ah, goleiro, filha da mãe. Ih, cara, o cara tirou a bola, mano. Ah! Sério? Isso é louco, mano. É, perdi, mano. Dá pra empatar. O goleirinho, filha da mãe, salvou bem ali no último lance, mano. Ah! Ih, rapaz. Nossa, o tanto de ponto que ele pede, mano, pra renovar ele. Meu Deus. Eu fui fazer uma live do... Do PES do celular. Foi horrível, mano. Tava travando pra caramba. Ah! Puta, goleiro. Sério? O FIFA ainda sei jogar um pouco, mano. Agora... O PES, mano. Correixo, tá? Ah, tá. O que eu tava fazendo isso era no celular. Correr e chutar. E... E... E sem saber o que eu tava fazendo. Porque eu tava travando. Ih, veio um goleirinho, ó. Tava precisando. Será que é bom? Ahá. Melhor do que eu... Que eu tenho, ó. Peraí, eu vou pegar um café. E... Não tem nada na casa, né? Não tem nada na casa. Não tem nada na casa. Encher. Ah? Tipo, vem... Tem chance de vir um cara... 70 e pouco. Vem um cara 47, tá ligado? Pra me fuder, é mesmo. Ah... Ah lá. 70 e pouco tem chance de vir um cara. Aí vem um cara 47. 47. E é boludo. E é boludo. Beleza, vamos mexer agora no time Tirar esse goleiro aqui, né? Peraí, põe ele aqui no banco e esse aqui tira Aí Agora Não quero saber por que não dá pra mim usar os itens, mano Pra recuperar o bagulho do meu time Só tá dando pra usar as moedas Aí me ferra Tá dando pra usar as moedas Eu vou me livrar de alguns carinhas aqui Que eu não vou usar E aí Tá dando pra usar as moedas Tá dando pra usar as moedas É embaçado, cara Como tá cansado E eu não consigo encher o bagulho Além de... É, eu vou deixar assim E no segundo tempo eu ponho os cara Já que não dá pra usar o item, né? Vamos lá O pessoal que estiver aí na live Encostando agora E estiver curtindo Não esqueça de deixar aquele joinha Pra tá dando aquela fortalecida aí no canal Boa noite Boa noite pra você que está em casa Nós estamos aqui nesta noite super agradável Nem muito quente Nem muito fria Ideal para a prática do esporte pretão Que beleza Como eu faço pra esconder a marca d'água do Play 4 E pra quem ainda não percebeu a ação Já começou E vai Pelo menos o meu nunca mostrou não A fase de transmissão normal O que eu achava que ia entrar Menos o goleiro que vocês até fez um trigger Rola fora de campo Boa jogada ali pela esquerda Pode organizar bem a jogada Preparou Não é nem pra ele que era pra mim tocar Mas beleza Olha quem esse calo que tá fazendo aqui Eu moro Não dá nem pra Ficar o dia inteiro jogando Novo jogo game free Olha só que Caralho Caralho O cara tá todo todo defensivo Mano Valeu a tentativa Mas a bola foi pra fora Caralho Que pretensão Estava longe demais Cara Ele tem um cair Um cair Pra tentar fazer um gol Aí Um cara mexendo aqui numa serra que acho que vai sair tudo de um na live. Filha da mãe. Ah, o cara conseguiu pegar a bola, pelo amor de Deus. Depay, mandou ali, para a esquerda. Fekir, olha o chute. Bora! Fekir, ele avança. Agora o viado põe em normal. Foi todo defensivo o time dele. Foi todo o time, principalmente se fosse, conseguiu achar um buraco para fazer um belo. Está inaugurado o marcador. Ganhou por cima de cabeça. Filha da mãe, velho. Fekir. Olha isso. Nossa, a gente não deu a faltar não, mano. Ah, meu Deus. Fekir. Depay. Será que ele faz? Fekir. Estava na cara que a jogada não ia dar nem nada, hein. Salah. Ninguém segura. Onde é que chupou? Gol! Inapelável para o vareiro! Ah, ah! Um belíssimo chute com corrupção. Quantas vezes a gente não viu o jogador fazer porção. Um viadinho mexendo no portão aqui, mano. Na frente. Peraí. Vou dizer uma coisa, hein. Melhor não dizer nada. Faz um gol e toma outro logo em seguida. E faz, hein. Tem tempo que já se使 sem? Não, não. Disціar. Prefri queati. Tem movimenta de bola! Vamos começar! Bem, com certeza que vai passar o acतão. Tá ali no botão aqui, hein. Gente, você tem образом tinha percebido. É que eu posso ligar mais o jogo cumpritivo. Que tá em volta Ui! Mosquei Fui emocionado Ai meu filho Oxe Pode ser muito bom Tem que caprichar A batida Saiu do lado direito Foi pro pouco Se vai pro gol entra O goleiro não ia chegar nessa bola não Marcelo Meteu pra frente do jeito que deu Que beleza Depay Fekir Tomou um tranco ali E perdeu a bola Tem que abrir a jogada na esquerda Tentou ali por entre os adversários Vem a batida O cara ele chuta sem ângulo nenhum E faz gol, tá ligado? Que beleza Marcar um gol no finzinho do primeiro tempo Perfeito momento do passe E também de quem recebeu a bola Que tava em posição legal Bela jogada do Fekir Ah, meu Deus É pro cara da Fekir E o time passa a comandar o placar Não há tempo para mais nada Terminada a primeira etapa É uma coisa aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos para os 45 minutos finais Corinthians Tem que colocar na cabeça No corpo Na alma No fígado No pâncreas Sei lá o que Que ainda tem muito jogo Pela frente Só não pode botar mais ansiedade E daí é que não vai dar certo Jogou Aham Espera aí Eu vou Deixa eu pegar uma coisa aqui Eu vou pôr o Salam Hussein aqui No meio Que aí ele corre mais E tem mais chance De chutar pro gol Deixar ele na direita Vai Salam Hussein Acerta o gol E os caras já estão mongando E os caras já estão mongando Mais uma vez Um gol de empate E eles voltaram pro jogo Precisa saber se eles vão tentar virar Vem o passe Tem de ter cuidado Com a velocidade E o ataque dos caras Até por isso Moro Que eles estão ali Ele fez a falta Isso daí O juiz dá falta Igual o cara me deu Uma pirueta ali Na hora E não fez nada O cara A bola passou Pra todo mundo A bola pra correr Recebeu a bola É Não deu pra enganar ele não O pai O time ainda não fez Nenhuma alteração O time ainda não fez nenhuma alteração Não mano Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus O goleirão mandou lá pra frente A defesa foi muito bem Nem deu espaço Pra ele correr Nem pra virar pro gol Tentou o passe Será que alguém chega? Recuperou a bola de novo Ganhou essa com o corpo Tentou o companheiro mais adiantado E a defesa Levou a melhor Na jogada Tentou a bola enfiada Olha aí Uma grande chance Ah mano Não adianta a bola Meu jovem Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Opa Quem vai pegar essa bola aí? Metida de bola ali Pro companheiro Tem que abrir a jogada na esquerda Tentou ali por entros Ai Meu Deus Meu Deus Ah Não acredito Mano Sobrou no bate De bate Ele não pensou duas vezes Bola pro gol Ele foi oportunista Mas a defesa Vai ter muita coisa Pra explicar também Vai ser cagão Lá na China Espero que o jogo Ganhe mais emoção agora O time mereceu Essa vantagem Pode deixar de jogar agora Orra Saiu ali na lateral Eu não falo nada O cara O cara está me olhando A ver de Nossa O cara não corre As ideias Eles querem acabar O jogo logo É Sai até eu Que não jogo nada Fazia esse gol Fekir É um cara oportunista Sabiam de se colocar Sabiam de ir à bola E a gente só sabia Que essa bola ia acabar E agora são dois gols E agora são dois gols De vantagem Ele vai bater o lateral Tá dentro Tá brigando pra se impor Por ali Ele é muito persistente Com um craque Não se brinca Por enquanto Tá dando certo Essa marca Pra mim A falta foi bem clara Boa bola Lá vem o tiro Ah, batendo em mim Ah, tirou Sorte Oh, meu Deus Hein, cara Quem é esse cara aqui? O Falcão, mano Tá dormindo Olha só o que aconteceu Tomaram gol nos acréscimos Ah, acabou Ah, acabou Ah O jeito é aceitar a derrota E siga lá, Pelota Após esta partida Alguma coisa que você gostaria De comentar, Mauro? Ninguém gosta de perder E a torcida às vezes entende Né Mas eu acho que não vai ser O caso, não E assim nós terminamos A transmissão Desta noite Muito obrigado, Mauro Foi um prazer, Milton Grande abraço a todos Tchau 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 Bom, eu vou encerrar aqui a live Eu vou comer alguma coisa E vou ter que trabalhar Amanhã eu vou tentar fazer uma live Do PES pra celular Porque o meu celular Não aguentou o jogo hoje Vou ver se eu arrumo outro Eu vou ver se eu arrumo outro Celular amanhã E tento fazer Então é isso aí, valeu a participação de todos aí que colou E é nóis Até amanhã, falou, fui